E aí gente, Aranen Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série sobre cheats, hacks e games, né, o mercado underground de jogos online, que a gente vai explicar como funcionam os bots e os cheats de FPS, né, como a InBot, da Headshot todo mundo, ou o AllHack, enfim. E algumas definições, né, aqui não estão todos, mas são os principais tipos de cheats usados em Valorant, CSGO, Battlefield, qualquer tipo de jogo de tiro, FPS. Então, o AllHack, que vai você atirar na cabeça dos inimigos, seja com o uso de visão computacional ou outro, pra achar a cabeça do inimigo e atirar automaticamente. O AllHack, que você consegue acessar regiões da memória do jogo, pra, como todos os players estão simultaneamente logados no jogo, você consegue através da memória ver todos os players logados e conseguir achar a posição de cada um, seus aliados e inimigos, né. Então, você consegue ver onde os inimigos estão e isso é um problema muito grande em vários tipos de FPS, principalmente no competitivo, né, principalmente no Rainbow Six, que é muito pior ainda, porque você vê a posição do inimigo, já entenda tudo. O No Clip e God Mode, no caso do God Mode, é você ficar no nível invencível, né, de velocidade, você não morre. O Lock é que você mira automaticamente, a mira vai automaticamente nos inimigos. Se não, o Clip eu esqueci qual é, mas, talvez eu ponha na descrição. O Auto Switch é de mudar a arma automaticamente, Auto Miss é pra errar automaticamente, porque muitos dos sistemas que tentam detectar cheats, eles detectam através do seu comportamento. Então, obviamente, se você vê um grupo de players que consegue isolar o Lock, rodar headshots acima do normal, que mira automaticamente, de uma forma não humana, durante o gameplay, você consegue detectar cheats, tipo, em duas partidas, você já detecta. Então, tem esse negócio, Auto Miss, que ele erra automaticamente, por querer o sistema, pra evadir essas detecções do jogo, de comportamento, né. Slow End, que é você fazer a mira ficar mais lenta, né, pra, também, isso é a questão de, a curiosidade da mira, pra diminuir ela, do bot. E o Trigger Bot, que, tem essa questão de você, não se mirar automaticamente, mas de você fazer tanto, o Auto Miss, quanto, o, o Lock, né. É uma combinação dos dois. Então, é um sistema que consegue mirar automaticamente no personagens, né. Então, esses são os principais, mas existem outros, também, formas de, de hack. Outros cheats, também, conhecidos. Então, no Port Blank, por exemplo, eu, na época que eu joguei, lá, em 2013, 2014, já tinha muitos hacks. E o pior era o All Hack e o Headshot. Eu lembro, até, de um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube, em outro canal, foi, falando sobre isso, né, de eu xingando, nesses caras que estavam usando o Hack, né, claramente. É impossível de jogar, no caso, isso é da partida, você perdeu dinheiro, né, então. Tem essa questão, né, que você tem o Hack na partida e você não quer sair pra não perder dinheiro, no jogo, ou XP. No caso, o Hack tá ali na esquerda, na parte vermelha. Tem ali, a InBot, é, Super InBot automático, né. É, em, FLV, que é a questão de mira, enfim. No Valorant, também, nesse caso, nessa parte desse vídeo, que tá divulgando o Hack de Valorant. Que de graça, ainda, a InBot. É, nessa parte, mostra esse player com uma pistola com um silenciador, dando Headshot de uma pessoa que tá atrás da casa, só que tá dentro da casa, né. Então, ele viu, através do Valorant, e com o InBot do Headshot, varado, né. Varado, né, quando você atira e a bala passa por um obstáculo, né. No caso, a parede da casa. Nesse caso, é o exemplo do Hack de PC, pra... Call of Duty Warzone. Tanto de Valorant, pra PS4, não. Até no livro, a gente fala, o livro que tá na descrição, que a gente tá, que a gente escreveu sobre esse tema, né. A gente fala que não é possível... Não é, não é, não é possível fazer isso no PS4, mas... Apenas você consegue comprar controles que conseguem fazer InBot, né. Controles modificados. Mas, esse daqui é no PC, não no PS4. Então, é muito mais complexo. Não existem hacks de PS4 no momento. É... Pelo menos divulgados. Tipo, um USB que faz você ter hack, enfim. Isso não existe no momento. Então, um hack combinado com o InBot. No Quadra Zone, né. Então, é um jogo um pouco mais robusto, né. Esse é um exemplo do GB Sheets. A gente também senta no livro, de uma ferramenta pra DLL Hijacking, né. De você inserir código malicioso no jogo pra você usar o hack. Então, é um passo a passo nesse post do GB Sheets. Que ensina como inserir código malicioso no DLL na época. O DLL já tá falido, né. Enfim, ninguém joga mais, enfim, na época. Usando essa Zlib, que era uma Lib de compressão que eles inseriam no sistema. Uma coisa que ele fazia também era... Ele era... Ele primeiro desenquipitava o arquivo do DLL, que era o arquivo do DLL, MRS, acho que é o nome. Do formato do arquivo, e depois hackeava. Esse exemplo de um cheat do CSGO, que tá em russo, né. Eles falam que caquearam um cheat russo, não um cheat que era vendido em um site russo. Eu não sei se é no GOLDEN SHEETS, porque o GOLDEN SHEETS é o mais famoso de... De hackers pra vários jogos, né. Em russo, né. Então, tem também inglês a par, né. Então, talvez pessoas do Brasil e da América Latina em geral podem comprar bastante ferramentas no GOLDEN SHEETS. Então, aí tem vários tipos de ferramentas diferentes, né. Tem essa questão também das empresas, entre aspas, da empresa Santalas. Elas trabalham com o desenvolvimento de SHEETS no Brasil. E por que eu tô dizendo a palavra empresa? Porque são órgãos registrados, né. Nesse caso, no Brasil, no CSGO, existe a MAP SHEETS, tem até no Instagram, tem no YouTube. E eles... Como eu fiquei sabendo que isso aqui era uma empresa, não só um site. Legal. Nesse caso, de desenvolvimento de SHEETS, né, de malware, que infectam o jogo, isso é crime no Brasil. Só pra dizer, né. Você alterar um software de um jogo pra ter vantagem de forma maliciosa, é crime no Brasil. E vender, pior nem. E no caso, no site deles tem o CNPJ deles. Eu não vou colocar aqui, mas no site deles tem até o CNPJ, dá pra ver até o local que eles estão. É burrice pura isso daqui, porque, como a gente vai ver posteriormente, recentemente, algumas empresas estão sendo processadas por fazerem SHEETS, né. Então, esse negócio desses hackers, né, esses desenvolvedores de malware, criarem SHEETS e acharem que podem fazer a empresa como se fosse uma coisa legal, isso vai acabar logo, logo. Então, eu creio que com isso daqui alguns anos, talvez, as empresas tomarem essas decisões, de fecharem SHEETS e fóruns de SHEETS, que a migração vai pra Deep Web, né. Mas, por enquanto, não. Então, alguns SHEETS que são os mais vendidos, né, de CSGO Pro, R$30, R$220, R$620, R$620, exclusivo, enfim, várias ferramentas, até para skin de arma e tal. E aqui, eles até falam de questão de contratação, né, que eles estão contratando, né. Aí, falam que você tem que ser mais de 18 anos, tem bom raciocínio lógico, autodidata, prazo de compromissos, né, possui Discord, tem que saber conhecimento em C++, intermediário ou avançado. Então, talvez eles deveriam inserir aqui também conhecimento no API do Windows, né, mas, enfim, extremamente importante pra você fazer hooking nas DLLs de um jogo. Conhecimento intermediário ou avançado em segurança de aplicação no desktop e conhecimento em Git, né, que é pra distribuição de código e gerenciamento de código, né, de um aplicativo, por exemplo. Diferenciais, né, codificação em Kernel Mode, nesse caso pra você inserir a coisina no DLLs e modificar a memória do jogo e em códigos polimórficos, né, pra você inserir códigos que se automudam constantemente pra meio que ser difícil pra os sistemas do jogo detectarem um código malicioso estar inserido ali, né. Então, você põe, por exemplo, 70% de código inútil no seu sistema e só uma parte ali bem pequena ali que faz realmente as funções do malware, né. Ou, de repente, você coloca uma pausa pra demorar um tempo pro cheat foi executado no processo pra não detectar também, enfim. Então, qual é o problema dessas empresas entre aços, né, até no Brasil? A Gator Sheets, que é uma empresa vietnamita registrada lá no Vietnã, né, com também sites rosteados em Los Angeles, eles foram processados pela Riot Games e pela Bang, também outras empresas de games, junto com a Polygon também, em 2021, em janeiro de 2021. Por desenvolver cheats na Dash N2 Elorante, né. Então, era um site como os que eu mostrei antes. E eles foram, é, principalmente esse cara Cameron Santos, que provavelmente é o dono, eles foram processados e tiveram que pagar uma multa de 2 bilhões, milhões de dólares, milhões. Então, já dá pra saber que essa empresa é uma empresa que ganha pra milhões de reais, né, milhões de dólares, no caso, pra conseguir esse lucro, né, isso no Vietnã. E, no processo que está de acesso público, né, você pode baixar esse processo e a gente analisou ele no nosso livro, que está na descrição, sobre esse tema. E, está de graça, nessa semana, na verdade, também. E, a Riot Games e a Bang, os advogados dele falam sobre essa questão, né, sobre como, é, são, malvores maliciosos que fazem o jogo perder milhões de dólares por ano. Isso é verdade, na verdade. Empresas que ganham brilhão de dólares com o jogo não podem ser... Elas são muito impactadas por esses, esses, esses cheats, né. De repente, o cara que desenvolve o Mario, ele acha que é legal ficar usando esse tipo de coisa pra ter vantagem, vender e tal, fazer o dinheiro. Mas isso é extremamente legal. Não só crime, na maioria dos países, mas também é algo que ferra a empresa do jogo e ferra o jogo, como deduam. Então, com certeza, quem jogava deduam na época, com certeza gostaria que o jogo estivesse vivo até hoje. Só que, por que não está vivo? Por causa dos hacks. As pessoas abandonaram o jogo, mesmo que ele ainda exista. Simplesmente porque os hacks acabaram com o jogo. Eu era da época, dessa época, e... Era... Simplesmente... Nojento, as pessoas usando hacks, destruindo o jogo, né. Então, nesse caso, o Nation 2, no Valorant. Aqui, também, uma notícia do The Gamer. Então, a Gator Sheets, fechada, indefinidamente, né. Após a vitória. Eles foram processados em Los Angeles, California, né. O processo ocorreu lá. E deu tudo certo. E, na Gator Sheets, no Twitter deles, eles disseram, né, que... De forma a atender aos requerimentos da... Do processo da Riot Games e da Bang, eles fecharam, né. Enfim. Esse... Eu digitei Pink, mas era pra pro Punk, né. Que o bagulho foi Punk pra eles, né. Esse é o processo original da... Dá pra ver que é de Los Angeles, né. Pela... É... Tráfico de... Dispositivos, né. E... Interferência intencional com relações contatuais. E competição... É... Desavantajosa. Esse 2... Eles alegam que os players... Por pagarem no jogo... E no caso do Valorant, no Destiny 2... Terem, entre aspas, uma relação contratual desses pagamentos sendo feitos continuamente no jogo. Que... É... Principalmente do contrato relacionado ao uso de cheats, né. Que... Essa empresa, o Gator Sheets, ela estava alterando. Ela estava... Atrapalhando. Interferindo no contrato. Entre aspas... Relacional dos players da empresa, né. Isso também pode ser usado posteriormente. Pro Call of Duty, que a gente vai ver posteriormente. Mas a gente vai ver agora, né. Nesse caso, 2022. Um ano depois do processo da... Da... Da Bang, da Riot Games. Exatamente um ano. A... Activision, né. Processou de... É uma... Empresa chamada End-Oni. Então, note. Se elas não tivessem registrado as empresas e fossem somente... Distribuidores legais... Que distribuíssem, por exemplo, na Deep Web dos serviços... Seria muito difícil eles conseguirem fazer isso, né. Mas... Eu acho que a burrice deles, principalmente, é de eles... Colocarem esses serviços... Na Web comum. Então, obviamente, isso... Obviamente, é mais fácil deles venderem. Eles ganham mais dinheiro, assim. Mas é por isso que eles... Tipo, você facilmente consegue achar alguém que tá hosteando um site na internet comum. E você vai... Processar ela, enfim. Mesmo que ela não tenha uma empresa. Então, é algo simples, né. Então, a maioria dos sites estão disponíveis na Web comum e podem ser processados facilmente. A não ser que estejam rodando um hosteador... É... Bulletproof, né. Que você não consegue achar de onde é a pessoa que tá rodando o site, né. Por razões criminais. E até em sites de notícias em Cyber Security, né. Segurantes de informação. Então, por exemplo, a Tortpost. É um... É um jornal de notícias relacionado a... 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 Na... A MAURs. A grupos que estão tentando fazer algum tipo de atividade recentemente. Ou novos tipos de scans. É... Fishings, ransomware. É sobre segurança de informação. Eles falaram sobre essa questão, né. De... É... Arquivos não comuns em um processo, né. Um processo não comum. Sobre... Calfdutty, né. Então... Essa questão de processo, ela vai continuar. Principalmente com empresas registradas. Por exemplo, aquela do Brasil, se a Valve ver aquilo, vê se só em um mês já está fechada a simples empresa. E por fim, eles querem dizer aqui na própria Activision, que através desse processo, a Activision busca acabar com essa conduta aceitável dessa organização criminosa na prática. Aí distribuindo e vendendo diversos produtos maliciosos de malware e tendo lucro disso, que foram feitos para dar uma competitividade desavantagiosa. No caso, o aimbot ou qualquer tipo de cheat, ele não só acaba com o jogo e faz os players saírem do jogo, fazendo a empresa perder dinheiro, quanto também fere com as questões contatuais do jogo com a empresa. E principalmente do Call of Duty, porque a gente tem esse negócio do passo de batalha, não sei se no Valorant ou no Dash não tem, mas esse passo de batalha, por exemplo, ele pode ser visto como uma relação contratual semestral entre o jogo e os players. Então, obviamente, isso é um gatilho para os processos focarem nisso. A gente tem uma relação contratual com os nossos clientes e eles estão diferindo nisso. Alguém paga o passo de batalha e não consegue jogar direito porque tem hacker no servidor e aí fica bravo porque tem hacker e não quer mais jogar, enfim. E aí para de pagar o passo de batalha e aí precisa perder dinheiro, enfim. É uma questão legal falar dessa forma. E eles citam como o COD, né, faturou 3 bilhões de dólares em 2020, né. Então, você alterar isso faz com certeza a fração de lucro das empresas ser menor e a fração de jogadores deles ser menor, né. Então, por isso que eles têm que fazer isso senão o jogo morre. Eu coloquei na frente, mas vamos só seguir. Eu queria falar desse processo aí, que nesse caso é um processo da Plaintiff. Na Activision, no caso, é basicamente a mesma coisa que o anterior, né. Não muda nada. Se a gente for ver no anterior... Esse foi no Los Angeles e a parte 1, 2 e 3 é a mesma. Só muda aqui, no caso, a Riot Games e a Bung que está processando. E aqui... Dá para ver também que... Também foi em California, no Los Angeles. É como se fosse algo... É... Meio que realmente seguindo a mesma representação da Riot Games e da... Da... Da Bung, né. Nesse caso com a Activision. É... Com as mesmas 3 queixas, né. Enfim... Então esses... Esses dois casos... Eles podem ser vistos como uma... Um... Algo de estudo. Algo que realmente... Pode ser visto como... Uma inserção... Das leis... Em jogos virtuais... De uma forma mais fixa, né. Por exemplo... Um novo tópico... Na advocacia, né. De leis em jogos virtuais, né. Principalmente se elas são usadas a cheats ou outras questões... Não só em FPS, mas também em melhores RPGs, né. Então eu queria que esses dois casos... A leitura deles é extremamente... Importante do ponto de vista acadêmico... E do ponto de vista relacionado a lei... Em mundos virtuais, né. Enfim, era isso. Em resumo... Existem empresas... Que... Estão registradas nos seus... Nos seus países que estão localizadas, né. E são empresas que... Faturam milhões de dólares... Ou reais... Ou talvez só milhares... Por exemplo... A empresa que eu mostrei antes... No Brasil... Ela é assim... Internacional... O que obviamente... Significa que ela ganha mais de 60 mil reais por mês... Então... Com certeza... Mais de 100 mil reais por mês... Então... É um negócio extremamente lucrativo... E... E... Não... Acho que não é por mês... É por ano, desculpa. 100 mil reais por ano... Por... Acho que um meio que é 60 mil reais por ano... Que você não pode ganhar... Eu acho que um Simples Nacional... É mais de 100... Não lembro o número exato... Mas... É mais ou menos isso... Você não pode ganhar mais de 100... Mil... Acho... 100 mil... 200... Não importa... A questão é que tem um limite... E se... A empresa que eu mostrei do Brasil... Ela é... Simples Nacional... Você não quer que ela ganha dinheiro... Milhares de reais aí... Enfim... Espero que seu vídeo tenha sido útil... Espero que tenha restanado... Umas dúvidas relacionadas a esse tema... E posteriormente... Eu vou falar sobre bots... Enfim... Até o próximo vídeo... Tchau... Tchau...